Fala galera do Garage RJ, seja bem vindo ao melhor canal, fica comigo até o final Hoje vamos andar com o Biwadi Seal, nessa cor belíssima, que bonito, um cinza meio azulado Muito bacana, peço que você já deixe o like, se inscreva no canal, estamos aqui na Biwadi Itavema Essa loja fica aqui no bairro de Botafogo, na rua São Clemente, uma loja belíssima Você que é daqui da Zona Sul, venha conhecer os carros da Biwadi, ela fica num casarão antigo, tombado Então não pode ter alteração no imóvel, então é bem bacana e aproveita para conhecer os carros da Biwadi Esse aqui é um Seal, é um carro 100% elétrico da Biwadi, é um sedã com esse design com a traseira Coupé Muito bacana, tem uma proposta mais de luxo, mais esportividade, acho muito bacana Ele vem com pneu da Continental, um Eco Contact 6, ele é da série Ocean Então assim, como gravamos o Seal, o Seal não, o Dolphin Plus, que é esse carro aqui Dolphin Plus também é da série Ocean, então Dolphin é golfinho, Seal é foca Olha o design desse carro, as rodas, Black Piano com diamantado, são belíssimas Aí você tem esse desenho aqui, aqui tem um LED, isso aqui acende essas ranhorinhas, esses LEDs Tem o farol do carro que também é full LED, aqui está a seta E ele, apesar de parecer baixo, ele não é um carro que raspa, pessoal É impressionante, ele é um carro super fácil de andar no ciclo urbano Estamos aqui com a chave dele no bolso, aqui você tem a partida remota Vou mostrar a vocês Aqui você tem partida remota no carro Você tem a abertura do porta-malas, abrir e travar o carro A gente aperta aqui duas vezes, ele já abre o porta-malas do Seal O porta-malas desse carro, pessoal, é de 400 litros E o peso total dele é de 2.185 kg É o peso do Beaudicil A gente pode reparar, tem essas telinhas aqui E no vídeo nós vamos falar dessas telinhas Porque esse carro, o teto dele é um teto panorâmico Deixa eu ver aqui se ele está travado A gente travamos o carro O teto dele é panorâmico e não vem com persiana O vidro é assim direto Porque ele tem uma tecnologia que filtra o calor Que é emitido de fora Porém, se você achar que mesmo assim está quente Você pode pegar, colocar essa persiana aqui Essa telinha, né? E realmente ela vem em duas Então você pode fechar por completo o teto Evita de passar o calor Ou então você coloca uma película solar Que também ajuda bastante Aqui tem um porta-objetos, bacana Um porta-objetos aqui, você guarda algo Aqui também outro porta-objetos Aqui temos o subwoofer Dynaudio Aqui todo revestido Aqui você fecha o porta-malas Aqui você fecha e tranca o carro Que legal Aqui tem o 3.8S Indicando que é um carro que faz um 0 a 100 em 3.8 segundos Porém, esse carro já foi provado que faz mais rápido que isso, né? Impressionante O design do carro também é muito bonito Então você que estiver interessado em conhecer o Bioedicivo Vem aqui na Bioedicivo, vem aqui na Bioedicivo, vem em Botafogo Aqui também tem um detalhe como se fosse um Alcântara Veja o carro Aqui, ó É vazado, ó Tem tomada 12V Entrada USB do tipo A, do tipo C Cartão de memória Aqui, ó Porta-objetos Apoio de braço Porta-copos Aquele detalhe do câmbio Modo de condução Dois carregadores por indução Gosto dos designs do banco Aqui, um Bioedicivo em azul Realmente o carro é muito bonito A maçaneta, esse carro multiável, né? Olha a cor desse carro, cara A pigmentação Legal demais Aqui, um Black Piano Sonda da Ináudio Os bancos do carro, que legal Vazados, ó Que carro legal, cara Aqui, apoio de braço Com porta-copos E sim, o carro é confortável, tá? Aqui tem uma série de ar na parte traseira E aqui você tem uma gavetinha Com duas entradas Uma USB do tipo A E uma USB do tipo C Para carregamento Aqui, porta-objetos E é isso, galera Veja o vídeo Já deixa o like Esse carro, pessoal Tem 4,80 De comprimento 2,92 Em 3 Ele tem 1,87 De largura E 1,46 De altura Não é um carro alto A proposta do CIO É outra Mas que carro confortável Que carro bacana A dinâmica de dirigir É muito interessante O freio dele O freio dele Não é um freio esportivo Mas tem, ó Discos perfurados, ó Olha isso Ele tem um freio Uma performance boa Cara, eu não lembro Se o freio disco Já era perfurado do CIO Porque teve pessoas Que falaram que o freio dele Não era tão eficiente assim Mas, cara Dá super conta do recado Não é um carro Que você vai ficar Toda hora acelerando No começo Tu pode acelerar Para experimentar A potência do carro Mas foi o que eu falei A potência é bacana Até para a segurança Para você Ter ali Uma resposta melhor Do carro Fazer uma ultrapassagem Sair de uma pista Para pegar uma pista De velocidade Isso é muito legal Como eu falei São dois motores Que esse carro tem Um dianteiro Com 218 cavalos O traseiro Tem 313 cavalos De potência O dianteiro Tem 23,4 de torque E o traseiro Tem 36 de torque Tração integral Sob demanda E a capacidade Da bateria Desse carro É de 82 kWh Muito legal, né pessoal Então tá visto aí Espero que você goste do vídeo Já deixa o like E agora vamos Acelerar o carro Valeu, galerinha Agora vamos andar aqui Com o Dolph O Dolph, cara A gente acabou de andar Com o Dolph Com o Seal, galera A gente tá aqui No modo Sport É um carro que tem A proposta ao contrário Do Dolphin Plus Que a gente andou anteriormente Que a proposta É mais luxo Mas acima dele A gente tem um Ram Porém Com a pegada De esportividade Esse carro tem Dois motores elétricos Um dianteiro E um traseiro Unindo os dois Você tem 531 cavalos 68 de torque Esse torque Assim, instantâneo Pisou, foi E a gente vai mostrar Aqui na prática Pra vocês A gente tá pegando Aqui uma pista De velocidade Ó Igual eu tô dando Um pedal gradativo Eu não pisei tudo E é absurdo Quão o carro desenvolve Quanto rápido ele vai Ó Ó Caramba, cara E aí tu pisa Até o final do acelerador Tu realmente vê Esse 68 de torque E a potência Vindo cada vez mais rápido Quanto você tá pisando Zero a cem De acordo com a Biodin 3.8 segundos Porém Já fizemos mais rápido Muita gente já fez isso Mais rápido Com máxima de 180 por hora Limitado Né pessoal 100 Rápido Assim ó Você piscou O carro tá 100 por hora Então A proposta dele Aquele negócio Que a gente já falou Ele tem a tecnologia Isso aqui Ele tá me avisando São os alertas Ele tem monitoramento De placa Tem aqui o Redapt display Tá um carro Bem completo Pisei tudo Olha isso cara Como ele ganha Velocidade Que isso cara É absurdo O redapt display Ele eu acho Muito bem definido A gente falou isso No vídeo do Thanos Não sei se vai pegar Mas tá bem aqui Na frente da gente O redapt display Bem coloridão E grande O display Você vê tudo Aqui você tem Alerta de ponto cego Se você andar de boa O carro é confortável Na mão O volante Tem uma boa ergonomia Isso aqui Lembrou os BMW A gente já comentou Isso aqui Você encaixa bem Aqui o volante E ele gruda Aqui na mão Tem o som Da ináudio Tem um bom acabamento Isso aqui lembra Alcântara Na porta Couro Aqui várias costuras Com tonalidade diferente Isso aqui é o de faixa Se eu deixar o carro Ele fica avisando Que tá saindo da faixa E aí você tem Os modos de condução A gente tá no Sport Onde o carro tem Essa dinâmica mais forte É um carro grande também Ele tem mais de 4,80 de comprimento Se eu não me engano 2,90 de entre-eixo A gente tá aqui Com o nosso amigo João Da Bioag Novamente Acompanhando aqui Nos vídeos Andando com o carro Lembrando Ele tá aqui na Bioag Itavema Em Botafogo Então Quer comprar um Bioag Ou mesmo conhecer o carro Fazer um test drive Talvez Vem aqui na Bioag Botafogo Procura o João Aqui Fala que vem através do canal O contato dele Vai estar na descrição No vídeo Venha conhecer os carros Porque A tecnologia desses carros São muito boas São bem evoluídas Se eu não me engano Já é a terceira Ou quarta vez Que o carro elétrico Tá vindo pro mercado Só que dessa vez Ele tá muito bem acertado A tecnologia de bateria Por exemplo Aqui a Falando da Bioag Ela tem a bateria Blade Então é uma bateria Que não pega fogo Não explode Eles já fizeram vídeo Isso mostrando Inclusive Na televisão Já mostram recentemente Furando a bateria E a bateria não pega fogo Então isso é bem legal Você tem ali Uma segurança De que o carro É seguro A gente vai entrar ali A esquerda Então uma 60 70 Pisei tudo Que isso cara Olha isso 120 cara Tipo assim É ignorante Ó Eu tô freando nem tudo O carro Acho que é o ABS Dele atuando também Sim Mas assim Isso que eu falei No vídeo do Dolphin Plus Pra quem não viu Eu vou estar deixando No card aqui Em cima Você clica no card E vê o vídeo Do Dolphin Plus Que a gente fez Andando Nesse mesmo trajeto Aqui E o carro Pessoal A questão da potência Não é só Na esportividade Mas também Pra segurança Como você viu A gente tava ali 70 por hora Eu ia entrar À esquerda Eu pisei tudo E o carro Passou o outro De forma instantânea Isso também Bem bacana A questão da Da bateria A bateria desse carro Tem quanto de autonomia João? Ela chega Aquele tem 530 de autonomia É a mesma coisa Que a potência dele 531 de autonomia Porque eles não tem um cavalo Entendi Então pessoal Esses 531 de alcance Que ele tem Com a bateria cheia Ele pode ser maior Ou menor Dependendo de como Você ande com o carro Tá pessoal Isso também vai depender De tudo Da forma que você ande Igual o carro a combustão Se o seu carro Se o seu carro faz 12 por litro Na estrada A 100 por hora Ele não vai fazer 12 por litro A 150 por hora Entendeu pessoal Isso aqui É o alerta de faixa Dá pra você desativar Também na multimílio Olha aqui Ele é bem intrusivo Então você vai te ligar Aqui Pra quem tem É fácil Olha isso pessoal Cima de apoio de faixa Desligado Deixa eu te ligar aqui Desliguei aqui Pronto Agora não vai ter mais Aqui ó Aí ele não fica nem avisando E nem ó Vou deixar o carro saindo aqui Que tem faixa aqui Ó Ele não avisa mais Entendeu É rápido João É Tem um friozinho na barriga Faz tempo que você tem Esse friozinho na barriga É porque a gente tava comentando Eu que tô no motorista Tô esperando o que que vai acontecer Né Ele tá no carona Não não Tipo eu pisei ó A gente não tá Esperando Cara que absurdo esse carro Muito legal Tem aquele negócio Pessoal falar Ah mas não tem Não tem barulho de motor Não sei o que Mas tipo galera O carro elétrico É outra sensação A gente vai comparar assim Com o carro a combustão Mas você pode comparar Em potência e tudo mais Mas isso aqui ó Joguei pra esquerda E fui ó Ó Pisei O freio dele também é bom Mas aquele negócio É outra sensação Que ele vai te proporcionar Em relação A um carro a combustão Entendeu Por exemplo A pessoa comparou muito Esse carro Com a nova M3 Competition Porque o 0 a 100 é próximo E tipo assim É quase metade do preço Do carro Negócio desse Então o pessoal Comparou muito com a M3 Por exemplo a M3 vai ser legal Porque ela é tração traseira Aí você tem que ficar esperto Se tu fizesse o que a gente fez Aqui com uma M3 Provavelmente ela vai sair de traseira Mesmo com os controles acionados Então você tem que ter ali Um pouco mais de cuidado Vai ter o barulho do motor Mas por exemplo O torque instantâneo do elétrico É também um negócio muito bacana Por exemplo A gente tá aqui 70 por hora 70 por hora Pisei tudo Até 100 Enquanto você estiver pisando Ele vai Vai embora Só que aquele negócio Se olhar uma mistura Como falei pra vocês Ele vai ter a questão do luxo Vou entrar aqui A direita Joguei Passei todo mundo Fui Bem rápido Bem tranquilo Então assim Ele vai ter Ele tem que ser Um carro equilibrado Então tipo assim Ele vai ter uma proposta Mais de conforto Um pouco de luxo Tanto que Em velocidade mais alta A suspensão dele Não é feita pra isso Ao contrário Do 1M3 Competition Com o carro voltado Pra esportividade Então assim Ele não tem como ser Perfeito em tudo Mas por exemplo O freio dele é bom Na medida do possível Claro Se não ficar toda hora Acelerando o carro Porque o freio dele Vai esquentar Mas tipo assim O carro pessoal No geral é muito bacana É muito bacana mesmo É um carro grande Tem esse grande teto panorâmico Que ele não tem A persiana A gente já falou isso pra vocês Que o vidro dele Tem uma tecnologia Que evita passar o calor Deixa passar só a luminosidade Porém você pode botar Se você achar que mesmo assim Não tá legal Você pode botar uma película Que tem Película que o pessoal Instala em teto solar Inclusive de carros Convencionais mesmo Teto panorâmico Pra ela reduzir ainda mais A passagem do calor Inclusive esse carro Ele tem uma redinha Isso Já vem e coloca no teto Então assim A gente fez um vídeo De um cio Também um branco Lá na outra loja Que o João trabalhava Lá na barra A gente mostrou Essa persiana Que vem no carro Que você coloca Ela encaixa Nos pedacinhos Aqui no teto E aí se você Estiver andando Só aqui na frente No carro Aí pô Tá achando que tá quente Você bota Essa persiana Ela vai Fechar aqui Essa parte de cá Isso No caso são duas Você pode fechar O carro inteiro Pode deixar parcialmente Aqui na frente E atrás Com o sol E aí falando aqui Da Aqui eu tenho os modos De condução Vou mostrar pra vocês Eu tenho o modo eco Normal Vamos andar aqui Com ele no eco Pra mostrar um pouco Pra vocês Como que o carro Se comporta Agora a gente tá Com 77% Da bateria O carro tá me dando 364 km O painel dele Aqui vocês podem reparar De frente do Dolphin Ele é bem grande Retangular E ele tem bastante informação Aqui tá me dando Pressão do pneu Mas tem outras informações Aqui Que você pode estar vendo Aqui no painel do carro A multimídia Bem tradicional Da Biodia Só que aqui Ela é maior E ela também tem a função De ficar deitada Ou em pé Aqui eu apertei No volante Mas ela também tem Na multimídia Tem a câmera 360 Então assim Conforme vai subindo O nível do carro Inclusive o preço Vai aumentando Por exemplo Um RAM Ele tem a potência Do CIO Só que lá no RAM É voltado mais pro luxo Então vai ser um carro Mais caro O TAM É um dos carros Mais caros O TAM Que é o SUV Tanto que ele tem Freio Brembo Tem o interior Mais luxuoso Mas pessoal O CIO Como eu falei Já é uma proposta Que foram dois carros Que fizeram muito barulho Da Biodia O CIO E o Dolphin O Dolphin Por pegar um público ali De 100 a 200 mil reais E o CIO Que pegava um público ali Até 300 mil reais Porém Ele comparava Com carros De 600 mil em diante Então foi um negócio Bem curioso Que a Biodia Conseguiu trazer no mercado É assim Quando a pessoa Vê o CIO na rua E pergunta Quando a gente Tá com o CIO Pergunta Qual o valor dos carros Que é 600 mil 1 milhão O pessoal pergunta Porque assim Ele aparenta muito Ser um carro Bem mais caro Do que ele é Sim Então é assim Eu falo pro pessoal Que ele vai oferecer Tudo que o M3 Vai oferecer Um carro mais caro Um Porsche Taycan Também que a pessoa comparou Por um valor De 1 a 320 mil Verdade Um carro surreal É tudo que faz Surreal mesmo Conforto O carro não bate seco Potência Sistema de câmera 3060 Ih cara Essa câmera Tá torta aqui Aí pessoal Que legal Olha isso Você consegue andar Com o carro e ver Olha que bacana Muito legal Então assim pessoal Você andando Com o carro na rua É um carro Extremamente confortável A gente tá andando No modo Eco Então o carro Fica bem mais tranquilo E se você pisa No acelerador Ele vai desenvolvendo Mais Aquela coisa mais neutra Não tão agressiva É Falar que no modo Eco Dá pra qualquer tipo De pessoa andar Com esse carro Tranquilamente Tô pisando Ele vai desenvolver Mas aquela coisa Bem mais progressiva Nada muito É legal isso Você tem digamos Dois carros em um Você tem um carro Ele pro dia a dia Quando você quiser Brincar Você bota no modo esporte Se você quiser O carro um pouquinho Mais solto Deixa no modo normal Isso é bacana Tem os controles Tem o plano de controle Adaptativo Tem o alerta de faixa Tem o alerta de colisão Então assim Tudo que você já espera De alerta de condução Condução Semi-autônoma O carro já vai Oferecer a você A gente tá voltando Aqui pra loja Pra quem não sabe Essa loja é bio De Itavema Fica em Botafogo Na rua São Clemente Pessoal Vem aqui conhecer a loja A loja é bem bacana Porque ela é localizada Num casarão antigo Então tem todo aquele negócio De tombamento histórico É legal O design da loja E os carros estão aqui Pra você conhecer Venha conhecer a loja Venha conhecer os carros Você que é da Zona Sul Então tem essa opção Da loja aqui na Zona Sul Precisa de ir até a Barra E pode fazer até um test drive Igual a gente tá fazendo aqui Com o CIO Fechou? Na descrição do vídeo Tem o valor do carro Contato do João Ficha técnica do carro E pessoal Você que tá querendo Entrar no mundo dos elétricos Você que tem um carro Nessa faixa de preço Ou quer dar um saltinho maior Se ela tá saindo De um SUV Que custa 250 mil E quer pegar o CIO É uma proposta bacana Dá mais pra quem gosta de dirigir Porque a posição do CIO É mais baixinha Por mais que você Levante os bancos Se você tem um Compass E vai pra um CIO Você vai sentir falta da altura Não tem como Mas por exemplo Se você sai de um Compass Vai pra um BYUG Song Plus É um carro bem legal E o Song Plus Ele é um carro híbrido Plug-in Ele tem um motor a combustão Mas por exemplo Se você for pra um Will Plus Que já é um carro 100% elétrico E tem a potência do Dolph Plus Também é bem interessante Então assim Tem todos os carros Pra um público específico Vai ter Ninguém vai ficar Sem um carro Então é isso pessoal Já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal Agradecer aqui o João Mais uma vez aqui Sempre tá Dando assistência Nos vídeos de BYUG A gente tá andando com os carros Isso é bem interessante Valeu galera Bom galera Já estamos aqui na loja Da BYUG Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Se inscrevam no canal Rumo aos 100 mil inscritos Pessoal Agradecer demais aqui A BYUG Itavema O João aqui Que está sempre solícito aqui Pra gente poder Gravar o vídeo dos carros Cara Tá um calor absurdo Aqui no Rio Tô aqui pegando O ar do SEAL Pra não poder passar perrengue Pessoal já Deixa o like Se inscreva no canal Espero que tenham gostado do vídeo Do BYUG SEAL É um carro impressionante Tem um som de qualidade Esse carro tem som da Dine Audio Vamos ver se eu coloco aqui Uma música Pra vocês poderem escutar E o carro Realmente impressiona Nesse quesito de Espaço interno É um carro confortável É um carro que tem um sistema Escuta aí O som dele Ó O som do carro é muito bom Instagram do canal Arroba GRJ021 E-mail Garagem RJDigital 21 Arroba GM.com Eu posso estar linkando vocês aqui Com a loja Olha o interior desse carro Que show E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Da gente andando com o carro Mostrar com vocês a parte do cartão Pessoal Esse carro vem com dois cartãozinhos desse O que que isso aqui significa Através Essa escrita NFC Ele vem aqui no apoio de braço Você coloca aqui Ó O carro funciona Ele tem aqui no retrovisor Pra você trancar E destravar o carro Isso é pra que? Você Vai pra praia Vai fazer algo Não quer levar a chave do carro Né Evitar de perder a chave Ou até mesmo Você pode sair com a chave Deixar ela dentro do carro Né Travar o carro E sair com o cartão Sai com esse cartãozinho aqui Tá Ou simplesmente Deixar a chave em casa Você também pode transformar O seu celular Na chave do carro Isso é bem interessante Aí você pode deixar a chave E o cartão em casa Ou usar só A presa do telefone E esse carro Ele vem com um aplicativo Onde você pode ligar o carro A distância Ligar o ar-condicionado Acionar o alarme Bem interessante Espero que tenham gostado Do biodiesel É um carro que dispensa Comentários É um carro muito bacana Realmente é um elétrico Que por 296 mil reais Oferecer o que ele oferece Potência Luxo Conforto Dirigibilidade Realmente É um carro Um produto único Né Não tem nada assim No mercado Que com 296 mil reais Ou 300 mil Oferece o que esse carro vai oferecer Tem toda a parte Da garantia da Biodia Eles oferecem bastante assistência A quem for comprar esse carro aqui Então vale a pena você conhecer O produto Fechou galera? É isso aí Tá visto o vídeo Aqui a parte do painel Que eu falei Dá pra você trocar As informações E é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Tamo junto galerinha Valeu Tchau 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 Tchau